Colchão Adillery Comfort Ortoflex Linha Premier Extra Firme O colchão Adillery Comfort faz parte da nossa linha Premier de colchões de mola, composto por três tipos de espumas. A primeira camada, que traz a sensação de toque aveludado com a espuma sensitive hiper macia, proporciona mais conforto no uso. Já a segunda e terceira camadas oferecem maior suporte de peso, durabilidade e resistência. Tecido de linha superior, com uma tela C de altíssima suavidade ao toque. Molas ensacadas com aço temperado de alta resistência e dureza, capaz de se adaptar em tempo real aos movimentos e formato do corpo, garantindo um sono muito mais tranquilo. Colchão Adillery Comfort Colchão Adillery Comfort